A gente vê os números ali, na nossa frente estão ali os números, que tu vai e trabalha, busca, aí tu faz a coisa certa, anota tudo certinho onde que vai o dinheiro, aí tu sabe o que fazer. Mas antes não tinha essa forma de trabalhar, né? Antes você entrava e a gente estava sempre correndo atrás. E entregava um serviço e já estava devendo. Então era uma bola de neve e assim não. Agora dessa forma ali do curso ensinou ali, a gente não. A gente faz e a gente vai lá, dá uma olhadinha no banco lá, tá lá. Aí isso aí que mudou, né? Vamos botar ali 90% ali, Fábio. Porque os 10% tu estava ganhando já, né? Mas os 90% tinha que estar correndo atrás. E esses 90% agora a gente sabe que... Dessa forma que a gente sabe onde colocar, onde vai o dinheiro, né? Mas nessa área do ar-condicionado é a mesma coisa que eu trabalho na linha branca. Porque dá um retorno bom pra gente, sabe? Mas o que me agregou foi esse conhecimento da área financeira. Eu não tinha e daí isso aí, nossa, veio pra matar a pau, que nem a gente fala aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.